O ano de 2012 foi de grande oscilação para os preços de grãos. Primeiro com o problema da seca lá nos Estados Unidos e na Rússia, os preços deram um salto. Depois, números trazidos por órgãos oficiais mostraram que a produção não seria tão ruim assim. E aí os preços caíram. Vamos saber agora lá de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, com o Pedro Dainé, cada PH derivativo. Se os preços vão continuar assim baixos em 2013. Tudo bem, Pedro? Feliz ano novo para vocês. Feliz ano novo. Como é que ficam os preços este ano? É bom, acho que essa história de oscilação deve continuar. Temos bastante fatores aí influenciando os preços nos próximos meses, próximas semanas e até próximos dias. Com a divulgação no relatório do USDA, agora Departamento de Agricultura norte-americano, aqui na sexta-feira, que é um relatório importantíssimo. Então, esse tema de oscilação grande de preços deve continuar. Claro, com a possibilidade este ano de uma queda baixa se tivermos uma produção recorde aí na América do Sul e a produção aqui começar bem nos Estados Unidos. E, ao contrário, se não tivermos uma safra tão grande quanto esperada aí, a demanda deve continuar forte, os preços devem novamente tentar racionar essa demanda e subir. Então, as próximas semanas aí são importantíssimas para as cotações. Que patamares de preços podemos esperar para a soja e o milho? Dentro de condições normais de produção, sem qualquer tipo de problema climático maior, eu diria para você que a soja deve operar aí entre talvez 11,50 e 14 dólares. Vai dependendo muito da demanda e da época do ano que estamos falando, podendo até abaixar um pouco mais disso se as condições de plantio forem boas aqui nos Estados Unidos durante a metade do ano. A soja pode até cair abaixo de 11,50 e operar no patamar logo acima de 10. Então, para o milho também, eu acho que o milho pode muito bem, não havendo muita demanda para o milho norte-americano e tendo-se uma safra boa na América do Sul e aqui também, o milho pode sofrer pressão e cair novamente abaixo até de 5 dólares o bucho. Isso é possível. Lembrando que precisamos de clima praticamente perfeito para que isso aconteça. Então, é muita incógnita ainda pela frente e que os preços também podem chegar a ficar elevados e se tivermos qualquer tipo de problema mais sério na América do Sul quanto à produção, tenha certeza que esses preços, essas computações voltarão a subir. Você pode ver soja facilmente acima de 15 até 16 dólares e milho novamente acima de 7, talvez até 8 dólares se tivermos esse problema aí de produção, tanto aí quanto aqui. Ok. E a China mostrou dados bons de importação em 2012. Essa demanda deve continuar aquecida em 2013? Sim, sim. A demanda chinesa, ela está aqui para ficar. A China tem uma população enorme e crescendo cada vez mais. Não só a população como um todo, mas a população que ocupa a classe média, que cada vez mais consome proteína e, com isso, tendo-se maior demanda, por esses grãos, pelo milho, pelo trigo até e também pela olaginosa soja e outros óleos industriais que tem por aí. Então, temos que ficar atentos. Essa demanda, ela está aqui para ficar. Ela, claro, pode oscilar ano a ano, mas ela vai ficar em patamar elevado, sim, na minha opinião, daqui para frente. Ok. Pedro da Ineca, muito obrigada pela primeira participação no site La Prece Agribusiness em 2013. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Grande abraço. Abraços. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Lucine Miranda.